Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuar o nosso dia aqui. Finalmente saiu a lista do Arnold, coisa boa, todo mundo esperando, uma lista aí um pouco maior do que a gente imaginava. 13 atletas, um nível super interessante e algumas surpresas muito felizes para a gente aí. Vamos começar falando aqui então da Open para vocês, vamos começar de baixo aqui, né? Primeiro, Rubiel Mosqueira, já vinha sendo dito aí, o Chris Cormier falou que por um momento ele não iria, que depois convidaram, que é violência do visto, a gente chegou a comentar isso, mas ele está na lista e deve conseguir o visto, deve competir, vai ser super interessante. O Andrew Jack também falou que ia descansar esse ano e tal, aí ele veio com o papinho de que não, eu vou competir no Arnold Classic Reino Unido, que é duas semanas depois do Ohio, aí ele falou, não, então, talvez eu também vá no Ohio se eu conseguir o visto e tal, parece que ele ia conseguir. Então os dois estão aqui. Rádio Chopin, que eu até falei, eu fiz um postzinho, fazendo umas pequenas previsões ali e tal, lá no Instagram, acertei bastante, acho que acertei oito, de doze que eu falei. Rádio Chopin era um deles e confirma, né, cara, confirma que Rádio Chopin está na lista. Big Remy, não, mas o Rádio Chopin vem, então a gente já tem aqui um campeão olímpia competindo no Arnold Classic Ohio, legal saber que está ficando mais fácil para o Rádio Chopin entrar nos Estados Unidos e com certeza vai abrilhantar muito esse campeonato. Também teremos Justin Luiz Rodrigues, que está sempre no Arnold, gosta de convidá-lo, né, e não vejo mais por que chamar o Justin Rodrigues, já não é um físico que vem se degradando ao longo do tempo aí, mas enfim, eles gostam, ele está na lista. John De La Rosa, que também já está um pouco veterano, competindo e tal, mas ainda consegue, compete pouco, mas ainda consegue bons resultados e tudo. Também está na lista, legal, legal ter ele ali, me surpreendeu. Agora a notícia boa para a gente, Horst e Rafael Brandão no Arnold, juntos, vão se enfrentar pela primeira vez, então pela primeira vez aí temos dois brasileiros na Open do Arnold. Cara, que coisa louca que vai ser isso, hein? Você imagina só, a gente vai falar aqui daqui a pouco das comparações, e vou fazer vídeo disso aí amanhã também, possivelmente, mas Horst e Brandão, Mohamed Chaban, queria fazer o Arnold no ano passado, mas teve que deixar de fazer por uma questão de lesão, esse ano ele volta, é um cara que também costuma ganhar campeonatos aí, é um cara segundo escalão ali, mas perigoso, não pode bobear. O Antoine Vailan, o canadense também, tá? Gostei de vê-lo aqui. Ele que foi bem em 2022, esse ano ele deu uma sumida, tirou aí um ano, agora volta em 2024, já começa bem no Arnold. E o Joaquim Williams, o grande Joaquimzão, eu vou falar para vocês, hein, cara? O Joaquim, eu chequei ele hoje, estava fazendo a minha lista e tal, falei, será que o Joaquim vai? Porque o Joaquim sempre é convidado para o Arnold, ele sempre faz, mas o Joaquim, ele parece que está tão distante de um shape de competição, até para o Joaquim, entendeu? Que para mim surpreendeu bastante, mas ele está na lista, mas eu imagino que ele terá problemas de condicionamento aí, porque está longe. Samson Dauda, que já tinha falado o que ia fazer, óbvio, atual campeão do Arnold Classic, e o James Hollingshead, o britânico, que também estará, ele vinha dizendo já, que estava querendo fazer e tal. E esse cara aqui é o Enbeco Bose, que é o cara, o amador, que ganhou o overall do amador no ano passado. Mas eu confesso que vi o perfil dele hoje também, quando eu olhei, eu falei, cara, esse cara está longe de competir, falou que está em fase de crescimento, eu falei, não é possível. Difícil, de qualquer forma, um estreante fazer alguma coisa no Arnold. Então, a gente tem de cara um campeão Olimpia, que é o Rádio Chopin. Não temos Brandon Curry, não temos Big Remy, que eram caras que a gente esperava aí. Acho que não deve ter nenhuma adição à lista, que tem 13 nomes já, eles não vão colocar mais gente. Então, temos aí o top 5 do Olimpia 2023, três caras. O Rádio Chopin, que ficou em segundo lugar. Samson Dauda, que ficou em terceiro lugar. Foi comparado diretamente com ele. E pode ser uma chance de revanche, caso o Samson vença esse Arnold, ele sai extremamente fortalecido, revigorado, na briga pelo título do Olimpia no final do ano. E temos também o Andrew Jack, que foi em quinto lugar. Então, temos três caras aí no top 5. Show interessantíssimo. Curiosamente, a gente não tem mais ninguém do top 10 do Olimpia. Coisa louca isso, né? Mas temos aí um James Hollins, que vem muito bem, que vem crescendo, que vem melhorando. Casa Certe, condicionamento é um cara complicado. Temos Rafael Brandão e Horst, que podem sim brigar por primeiro confronto aqui, com toda certeza. Vai ser um primeiro confronto recheado. Então, a gente imagina que tenha, vamos dizer, seis, cinco ou seis caras. Três deles, quase a certeza, que são os caras que estavam no top 5 do Olimpia, né? Andrew Jack, Rádio Chopin e Samson Dauda. Possível ter Rafael Brandão e Horst? Possível. Num show como esse, seria fenomenal. Seria algo histórico para o bodybuilding brasileiro. E daria a oportunidade deles serem comparados com esses caras e, quem sabe, até superar algum deles. Imagina só que loucura. Também vamos ter aí o Rubiel Mosqueira, que provou ser um cara forte e competitivo na visão da arbitragem. Agora ele vai enfrentar um line-up um pouco mais parrudo, com um pouco mais de estrelas, com um pouco mais de gente. Vamos ver como tem a gente falando que ele ia ficar em quinto ou sexto no Olimpia, com o físico dele. Vamos ver como que ele se sai dentro desse line-up do Arnold. Se ele entra no primeiro confronto, fica em terceiro ou quarto ali, realmente isso se prova. Antoine Vailan, que oscila bastante. Estava muito bem, mas oscila bastante. Então vai ser interessantíssimo esse Arnold. Claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí amanhã, na semana que vem. Vai ter bastante coisa para a gente discutir, mas eu fiquei satisfeito e feliz com o line-up. Line-up forte, competitivo, com dois brasileiros, com o Brasil com totais chances de entrar no primeiro confronto e buscar excelentes colocações com Rafael Brandão e Horst. E olha só o que eu acabei de receber aqui. Olha essa novidade da Growth para vocês. Whey Protein, pronto para beber. Zero lactose, vem com a enzima lactase. Então para você aí que tem probleminha com lactose, excelente pedida. Baixo teor de gordura. 15 gramas de proteína por unidade. E é aquele produto que traz praticidade e qualidade para vocês, com preço justo. Corre lá agora no site da Growth, usa o meu cupom, não esquece o cupom CHAIN. Quando você compra na Growth, o meu cupom, você está ajudando quem ajuda a gente, fortalecendo quem fortalece a gente. E eu vou te falar, o de chocolate é gostoso demais. Na Classic Physique tivemos 12 atletas. Começando aqui de baixo, temos Darren Farrell, temos Damien Patrick, Brian Wensley, Ramon, Brown Jr., Urs Kaletinski, Terence Ruffin, o Ricote, Coragem ou Para, Michael Dabu, vai ser, cara, esse Classic vai ser, se a Open vai ser Animal, a Classic vai ser dos céus, vai ser, cara, um negócio absurdo. E o Wesley Vissers. Então aqui a gente tem, do top 5 do Olympia, só Chris Bumstead, que não está. A gente tem Ramon, segundo lugar, a gente tem Urs Kaletinski, terceiro lugar, a gente tem Terence Ruffin, quinto lugar, e temos Brion Ainsley, quarto lugar. Vai ser novamente um pega pra capar, vai ser interessante de ver isso aí, Ramon defendendo o título dele, os caras que vêm logo abaixo, querendo roubar esse título. Também teremos aí, na real, a gente vai ter Michael Dabu, que foi sexto, e Wesley Vissers, que foi sétimo. Então, dos top 7 do Olympia, somente Chris Bumstead não vai estar lá. Teremos 6 atletas do top 7 do Olympia, vai ser enlouquecedora, essa Classic do Arnold, e melhor, hein, cara? Transmissão ao vivo grátis, pra todo mundo assistir, com certeza vai ter transmissão e cobertura completa aqui no canal. Ó, pessoal, já falando aqui, já fazendo uma retificação, e uma informação nova pra vocês, acabou de ser postado 10 minutos atrás, pelo Terence Ruffin, que ele não vai competir no Arnold, apesar de estar ali, anunciado na lista, ele fala aqui no Story, eu não vou competir no Arnold Classic, esse ano, eu e a Tiffany, que é a esposa dele, vamos abrir nossa academia, mais ou menos nessa época, e eu preciso focar nessa grande inauguração. O Arnold é absolutamente o meu show favorito pra competir, então essa decisão não é fácil, mas boa sorte pra todo mundo competindo esse ano. E vamos ver como é que fica, porque assim, tinha uma, ano passado, justamente por isso, por sair a lista, os caras fazerem a arte, fazerem a divulgação, e depois um monte de gente, ah, eu não vou, ah, então, eu não vou mais, ah, não sei o quê. Houve uma norma da federação, que era a seguinte, uma vez anunciado no show, uma vez na lista, ele só pode sair, caso ele tenha um problema de saúde, alguma coisa de força muito maior, se não ele vai ser multado, ou até suspenso, alguma coisa assim, vamos ver então como que isso se desenrola com o Terence Ruffin, tá, eu não sei como é que, como aconteceu esse mal entendido, porém, ele foi muito rápido informar que não vai participar. Falando da wheelchair, olha só, cara, que orgulho, hein, Gorila Albino novamente, aqui vai competir o Arnold, que loucura, que legal, que orgulho desse cara, vê-lo no Arnold, na lista do Arnold, vai ser um Arnold muito especial para os brasileiros, hein, pessoal, muito especial. Vamos lembrar que no Olimpia, na sua estreia, o Gorila Albino ficou em terceiro lugar, apenas atrás do Harold Kelly, que é um grande campeão da wheelchair, e atrás também de Carol Milewski, que ganhou o primeiro título dele esse ano, e olha que loucura, o Milewski não está nesse line-up, então, a disputa pelo título do Arnold, meus amigos, o wheelchair vai ser entre Gorila Albino e Harold Kelly, com o Gorila muito motivado, indo buscar esse título, vocês imaginam, cara, dá para imaginar isso aí, a gente sair com títulos, o Ramon brigando por título na Classic, o Gorila brigando na wheelchair, tem as meninas da categoria feminina, que vão brigar por títulos na Wellness, na Bikini, na Open, já é um pouco mais difícil, mas Rafael Brandão e Horst, tentando ali, lutando para fazer o primeiro confronto, entrar em top 5, talvez top 3, seria algo histórico, mais uma vez, então, não percam, esse Arnold vai dar muito o que falar, tem a Mendes Fizik ainda, vamos ver a Mendes Fizik, ó, Emmanuel Hunter, Ismael Martínez Rodrigues, o Yamena, grande Emmanuel Costa, na lista, Vitor Chaves na lista, meu Deus do céu, Vini Matheus na lista, Emily Walker, Corey Morris, Diogo Montenegro, Darko também está lá, e o Alma Garabi também está lá, então, numa lista de 12 atletas, teremos 4 brasileiros, mais um Arnold Classic, mais uma categoria no ar de muito boa para a gente, com potencial de excelentes colocações, desses caras aqui, o Emmanuel Hunter, é o que ficou melhor no Olímpia, ficou em quarto lugar, o Diogo Montenegro ficou em quinto lugar, teremos o Corey Morris, que ficou em sexto lugar, depois temos aí, o Vitor Chaves, que ficou em nono lugar, de caras que estavam no top 10, então, com certeza, teremos Diogo Montenegro, brigando com o Emmanuel Hunter pelo título, Vitor Chaves, querendo entrar no top 3, e também, por que não, brigando por título, Emmanuel Costa ali também, na jogada, físico excelente, o Vini Matheus também, sempre muito bom, já ganhou títulos importantes, mais uma vez, cara, é uma Mendes Fizik, onde o top 5, pode estar recheado, de brasileiros, eu quero muito, a opinião de vocês, em tudo isso, nessa lista, é claro que eu vou falar mais, sobre isso, e mais profundamente, nos próximos vídeos, quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos pessoal, valeu!